e nós temos o prazer de Cruzeiro FM dentro do complexo do Jornal Cruzeiro do Sul. Secretário, prazer recebê-lo aqui, uma ótima tarde ao senhor, a todos que o acompanham também, é com muita alegria que nós recebemos aqui o senhor que sempre falando conosco por telefone, atendendo a imprensa por telefone e também nas visitas que aqui realizou, claro, dentro da nossa cobertura, hoje pessoalmente aqui nas instalações da Cruzeiro FM, é um prazer recebê-lo aqui em Sorocaba. O prazer é meu, eu queria cumprimentá-los, Márcio e Fábio, e cumprimentar também os ouvintes da Cruzeiro FM. Secretário, eu acho que é um desafio e tanto, né, a Secretaria apasta da Segurança Pública, até a gente sempre entrevista muito aqui os deputados, e a maioria sempre acaba falando que não é fácil você comandar a Segurança Pública no Estado de São Paulo. Quando o senhor recebeu esse convite, é realmente, foi um momento todo especial da carreira do senhor dentro da polícia, a maneira como o senhor vinha trabalhando com a questão da segurança pública, foi um impacto receber esse convite, porque muitos talvez não queiram a tal função pela cobrança, pela maneira como tudo acontece. Pro senhor, como que foi receber esse convite, secretário? Na verdade é um grande desafio, né, uma missão, e ele só não é maior, porque nós temos nas nossas polícias grandes valores, né, polícia civil, militar, técnico-científica, São Paulo pode ter orgulho das suas polícias, nós temos os melhores quadros, e são esses quadros que nos permitem enfrentar, não é, a política de segurança com tranquilidade, com serenidade, sabemos que tem enormes desafios, enormes problemas, mas temos ao nosso lado, né, o doutor Maurício Blazek, que é o nosso delegado-geral, o comandante-geral, o coronel Benedito Roberto Meira, e o doutor Celso Perioli, que é o superintendente da Polícia Técnico-Científica, são pessoas de um inegável espírito público, pessoas que estão aí, é, preocupadas em aprimorar a política de segurança, seguindo a diretriz do governador Geraldo Alckmin, que é de congregar, de fazer com que a atuação de todas as polícias se dê de forma integrada naquilo que é essencial, naquilo que é principal, e nós estamos coordenando esse trabalho, tivemos a reunião aqui hoje, na região de Sorocaba, uma reunião de trabalho, com a presença do diretor do DEN, do doutor Júlio Gebert, com a presença do comandante, que assumiu hoje, do CPI-7, o coronel Camille, né, que são as pessoas que, responsáveis aqui na região, pela implementação dessa política de segurança, que representa um aprimoramento da política de segurança, que já vem sendo aplicada no Estado, né. Agora, até rapidamente, né, secretário, o senhor recebeu essa função, esse chamado pra assumir a secretaria, num momento muito delicado que passava, né, a questão do Estado de São Paulo, aqueles ataques do PCC, a sociedade, a população, sempre pedem respostas imediatas, e o senhor já assumindo, justamente, trazendo todos os coordenadores, as pessoas que trabalham no interior, justamente pra que todos pudessem atender a imprensa, e essa resposta foi dada de uma maneira muito rápida e positiva, né? Sim, nós estamos aí trabalhando muito, contamos, como eu disse, com a participação, trabalho coletivo, que vem do delegado geral, do comandante geral, do superintendente da polícia técnico-científica, de todos os diretores de DINTE, de comandantes de policiamento do interior, e, na verdade, o objetivo nosso é de, como eu disse, avançar e aprimorar a política de segurança, né? São Paulo tem índices muito favoráveis, o que existe é uma sensação de insegurança, e este pensar, essa sensação, ela vai sendo desfeita, à medida em que a gente começa a implementar as primeiras medidas e começa a ver os resultados. É muito importante que a polícia, que a comunidade confie na sua polícia, né? Nós estamos aí trabalhando intensamente, aplicando novos métodos, novas diretrizes nesta prática, inclusive de aproximação com a comunidade, de incrementar a investigação, o serviço de inteligência, portanto, nós queremos crer que, num breve espaço de tempo, já teremos algumas respostas a essas ações. É evidente que as coisas não acontecem imediatamente. São Paulo teve um pico desfavorável na segurança pública, isto é muito comum, né? Em política de segurança, países, cidades de outros países que enfrentaram situações semelhantes, tiveram também, num determinado momento, algum pico de elevação nos índices criminais, né? Isto a gente encara com naturalidade e o que se exige é muito trabalho para reverter este quadro. A São Paulo ainda continua com o melhor índice do Brasil, se formos falar, por exemplo, em homicídio doloso, nós fechamos o ano de 2012, que não foi um ano bom em que se deu o pico, com 11,5 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. O parâmetro mundial da Organização Mundial de Saúde é de 10 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Nós tínhamos atingido isso no final de 2011 e temos condições de voltar a 10 e até de reduzir isso daí com um trabalho conjugado das polícias, né? O que nós precisamos é manter esta atuação integrada e nos aproximarmos da comunidade, né? Para restabelecer esta sensação de segurança. Nós temos dado exemplo, a Polícia Civil tem esclarecido, em alguns casos até com a colaboração da própria Corregedoria da Polícia Militar, crimes sensíveis, crimes graves, né? E outros aí vem vindo a resposta e isso é importante. Quando nós não conseguimos evitar, porque esse é um trabalho permanente, é importante que por meio da investigação, uma investigação qualificada, se dê a resposta, descobrindo os autores que sejam levados a responder perante a justiça. Legal. Meio-dia e 38, Márcio Corrêa também, o nosso coordenador artístico aqui da Cruzeiro FM, participa conosco dessa entrevista especial com o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Márcio. Doutor Fernando, boa tarde. Mais uma vez obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. E como a Cruzeiro FM está na internet e a sua capacidade de transmissão é bastante extensa, nós atingimos regiões que provavelmente sejam da área de outros deínters, como também de outras companhias da PM. Eu acho que reuniões de trabalho como a que foi feita hoje aqui em Sorocaba são muito importantes, não só pela questão da integração do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, mas principalmente para mostrar ao policial, no caso da PM, os praças e no caso da Polícia Civil os investigadores, os escrivães, enfim, que o Comando Geral da PM, a Delegacia Geral de Polícia, a Secretaria de Segurança está olhando para esses policiais. Então, há também o planejamento de estender essas reuniões para outras regiões? Sim, nós estamos fazendo regiões em todo o Estado. Já fizemos em Presidente Prudente, em Bauru, em São José do Rio Preto, esta é a quarta reunião, todas as reuniões acontecerão em todas as regiões do Estado, inclusive na Grande São Paulo. E você tem razão. Essas reuniões, elas representam a oportunidade de nós estarmos próximos daqueles policiais que têm a missão de estar ali na linha de frente, enfrentando todas as dificuldades. Então, em primeiro lugar, ela representa um gesto de reconhecimento, não é? De dignidade e de respeito para com esses policiais. É isso que nós queremos, é nos aproximarmos para o diálogo, para olhar nos olhos e para saber e dizer a eles que nós estamos abertos a conhecer as dificuldades, os problemas e os obstáculos, como temos feitos em reuniões semanais, às vezes diárias, com comandante-geral, delegado-geral, o superintendente da Polícia Técnico-Científica, para resolver estes problemas, para aparar estes obstáculos e simplificar a atuação. Então, é este olhar que nós temos que ter. Esta integração, ela decorre, em primeiro lugar, de um gesto de valorização, um gesto sincero, de reconhecimento, né? E segue, como eu disse, uma diretriz, uma orientação do nosso governador, o governador-geral do Alckmin. É, doutor Fernando, só para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, é, a polícia de Sorocaba, ela é conhecida no estado de São Paulo, no Brasil, pelos trabalhos de investigação e também, principalmente, essa questão da inteligência, mas falando da polícia civil, como também da nossa polícia militar, que tem a sua inteligência e trabalha também com o seu grupo reservado. E, grandes destaques, infelizmente, manchando um pouco o nome da cidade em algumas, eh, situações, os fatos que são investigados, ou envolvendo o poder público, a criminalidade em geral, mas mostra realmente a força da nossa polícia, o quanto é importante, não apenas investir nos equipamentos, mas investir no policial, no investigador, na pessoa, para que parece que o policial, ele trabalha mais motivado, ele tem condições e o resultado é evidente. Grandes, eh, investigações sendo apresentadas, ganhando essa repercussão nacional. É um estilo do trabalho também que o senhor vai adotar a partir de agora, essa questão de olhar o homem, o policial, com um pouco mais de carinho, essa questão de, de olhar realmente o ser humano? Sem dúvida nenhuma, né? Segurança pública, nós temos missões, que são missões permanentes, diárias, grandes desafios. E missões são cumpridas com homens, né? E pra nós cumprimos bem a missão, nós precisamos ter homens valorizados, motivados e comprometidos, né? E o primeiro passo é este gesto de reconhecimento, de valorização e de respeito. Nós sabemos que há muitas dificuldades, né? Embora São Paulo tenha grandes investimentos, ainda tem muito a ser feito, mas nós queremos deixar claro que estamos trabalhando pra isso, tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, quanto a polícia técnico-científica. Aliás, Sorocaba tem um grande exemplo de atuação com excelentes resultados da polícia civil, até em conjunto com a polícia militar, com a polícia, com o Ministério Público. E é o que nós queremos, né? Que aconteça em todo o estado, esta união entre polícia militar, polícia civil, aqui nós temos um excelente trabalho desenvolvido pela civil, né? E acho que isto pode ser replicado em outras regiões, pode inspirar, né? Outras regiões a seguirem o mesmo caminho, né? Pra que atuem mais intensamente em conjunto com a polícia militar e também em conjunto em muitas situações com o próprio Ministério Público, né? Não há de se falar em manchas pra cidade, polícia cumpre o seu papel, Ministério Público cumpre o seu papel, seja civil, seja militar, a polícia cumpre o seu papel e se aconteceu o fato, ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser reprimido. Então, esta é a nossa função e nós queremos, sim, que é o exemplo aqui de Sorocaba, seja observado em outras regiões, né? E temos polícia, como eu disse, valorosos, os melhores quadros policiais, seja na polícia militar, seja na polícia civil e na polícia técnico- científica, né? E nós contamos, portanto, com essas pessoas qualificadas pra prestar o melhor serviço à população. E essa integração, quem sai ganhando, com certeza, é a própria população que confia cada vez mais nas forças policiais. Com certeza. Ela é a destinatária, né, desse trabalho todo policial e é por isso que nós preconizamos também uma aproximação cada vez maior por meio de consegues ou de outras atividades das entidades policiais com a comunidade, porque ela é a fonte primeira de informação, é ela que sofre os efeitos no dia a dia, principalmente nas áreas de periferia das cidades. É preciso que a polícia esteja próxima pra saber o que tá acontecendo e pra poder ajudar e trabalhar melhor. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, visitando as instalações da rádio e também do jornal Cruzeiro do Sul e a Cruzeiro FM sempre de portas abertas pra nossa polícia, para a divulgação, aquilo que for realmente necessário, utilizar essa ferramenta importante. Não apenas Sorocaba está nos acompanhando agora, mas toda a nossa região e o rádio tem essa importância, tem esse peso, é uma ferramenta importante e nós trabalhamos sempre aliados com as forças policiais da cidade no trabalho de divulgação nosso. Muito obrigado, meu secretário. Eu é que agradeço, Fábio e Márcio, muito obrigado, uma boa tarde a vocês, a todos os seus ouvintes e quero reiterar que é o agradecimento pela oportunidade de podermos falar alguma coisa da política de segurança que estamos aí coordenando. Nós agradecemos a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, doutor Fernando Grela Vieira, participando ao vivo dessa nossa programação. Nós interrompemos aqui o nosso território nacional, vamos seguir com a programação da Cruzeiro FM, é claro, durante todo o dia ainda estaremos repercutindo essa visita especial e os nossos agradecimentos a todos que aqui estiveram nas nossas instalações aqui na Cruzeiro FM no Alto da Boa Vista. Legenda Adriana Zanotto. Obrigado.